Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Paulo Suê, trago para vocês aqui nesse vídeo semanal quatro peças que foram feitas praticamente simultâneas e que vão viajar juntas lá para Campo Novo do Paracis, Mato Grosso. Já demorei um pouquinho aqui que eu fiquei na dúvida mesmo, mas é isso, tá? Um amigo, um cliente de longa data, que lá reside, fez essas encomendas aqui já há algum tempo e finalizamos tudo aqui e hoje venho apresentar para vocês. São modelos que já foram vistos, né? Todos eles, mas é uma encomenda especial, uma encomenda muito bacana de um amigo bem querido e vou trazer aqui para vocês todos os detalhes. Aqui uma pinga-fogo, essa em tamanho reduzido. Já foi feita uma versão dessa o ano passado até que chamou a atenção aqui do cliente lá e e aí, através dessas, fomos ao longo do tempo adicionando outras, foi observando, foi acompanhando, lá no grupo dos amigos lá, onde a gente faz uma baguncinha. E tá aqui, uma pinga-fogo que tem 21 cm aqui nos totais, 9,5 cm de lâmina, largura com 4 cm, espessura de 6 cm, um mosqueado no dorso, cabo em jacarandá, aço 5,1,60 cm, bainha de clipe. Aqui, o amigo já viu, já tá tudo ok, tá? Então, acredito, tudo certo, é que é só pegar em mãos, né? Aqui, na sequência, uma faca também, que todos conhecem muito bem, uma Lotus. Essa é uma Lotus, no qual eu consegui conciliar aqui uma apoiadora de jacarandá, com uma madeira assim, é, com os detalhes, né? Bem bacana, uma parte, uma pequena parte do brancal, na qual tá bem, bem resistente, bem dura, mesmo a densidade da restante, só uma virada, e que deu um contraste fantástico, pessoal, muito, muito legal, olha só, um desenho muito bonito. No vídeo, até é complicado de ver, mas ela faz todas as curvas, as ondas. Isso aqui, um detalhezinho um pouco diferente, né? Também aqui, uma peguinha avançada, um desbaixozinho aqui mais confortável. Algumas lótus vem com esse detalhe, pedido do cliente, e aqui foi dessa forma. Mosqueado no dorso aqui, na empunhadura. Bom, a Lotus é medida padrão, pessoal, 19,5 de total, lâmina com 9, 9,2, 3 de largura e 6 de espessura. Travamento primitivo, assinatura em mãos. Aqui, o legal da Lotus aqui também, é que ela foi feita com uma bainha com clipe, tá? Normalmente ela vai com uma bainha com correia, e aqui foi um pedido do amigo aqui, tá bem? Aqui na sequência, pessoal, até mando um abraço para o amigo Diego, lá de São Paulo, uma tatanca, que foi desenvolvida por mim, por ele. Alguns vídeos atrás, apresentei uma outra versão, que esse cliente, o Diego, quando idealizou a primeira comigo, recebeu a faca, depois de anos ela foi roubada, e recentemente eu fiz outra para ele, né? E essa aqui, o amigo acho que é o Carl Souza de Lima. Olha, a gente tem tanta afinidade, que na hora de puxar o nome do amigo aqui, eu fiquei até na dúvida. Então, irmão, você me perdoa se eu tiver falando merda aqui, que eu achei pelo Facebook, tá? E olha, a gente tem conversas desde 2017, negociação, e sempre dessa forma. Então, vai aí. Gente, o vídeo é improvisado, então é desse jeito, tá bom? Aqui, ele me pediu para fazer algo de diferente, eu sugeri para ele fazer um perfil riscado, né? A tatanca funciona praticamente como um pequeno cutelo, uma faca de serviço mais pesada, porém, ela tem 4 milímetros de espessura, então a gente traz um perfil um pouco mais reforçado embaixo, não avasa muito ele. 27 centímetros totais, 13,5, 13,7 de lâmina, e 6 de largura. Aqui, eu esqueci de trazer o riscador, mas também já está tudo pronto, trouxe a pederneira, foi tudo... Olha, eu querendo fazer caca aqui na bainha da patroa. O riscador está pronto, está tudo no jeito. Mas trouxe a pederneira aqui para mostrar para vocês. E, por fim, um dos modelos que vocês já viram muito, assim como, né? A Lotus, que quase a do vídeo aparece, a Pringa Fogo. Aqui, uma Destino. Essa, que traga uma serra na ponta, né? Acalamento primitivo, perfil negro, riscado, um mosqueado no dorso, um cabo em jacarandá, totalmente anatômico, pessoal. Com quebra-vidro. Uma peça cheia de curvas, de detalhes. Tá? Uma senhora faca. Aqui, o comprimento total dela, 34 centímetros totais, com 21 de lâmina. Largura máxima aqui... Ui, fugir daqui, né, pessoal? 5.6 de largura. Passa o 5.160, perfil parcial flat. Tá aí. A Destino. Que vai viajar pra Mato Grosso. Essa é a bainha em couro, né? Bainha balaiada, com a verdade toda a mão. Uma facola grande. Aqui, deu um mix bem legal. Umas facas de menor porte, uma de grande porte, digamos assim, uma faca de... Voltada mais pra um serviço pesado, mas um tamanho mais compacto que é a tatanca. Tá bom? Mandar um abraço pro filho, pro Cauã, que acompanha meu trabalho. Né? O Cauã aqui diz que ele gosta muito. Fico muito feliz. Um grande abraço. Tá? Espero aí que uma dessas seja pra você. Suas companheiras aí. Tá bom? E espero que retornem aí no futuro também. Um abraço pra vocês que estão sempre no grupo lá. Lembrar de mandar um abraço também pro Marcos Mota, lá de São Paulo. O meu amigo Jaziel, o Flamenguista, o Mauri. E todo o pessoal lá do grupo do Zapo, o João, o Zidio. A gente tá terminando a encomenda muito legal. Logo, logo eu apresento pra vocês aqui. Tem novidades bacanas aqui nos próximos vídeos. Os clientes estão inspirados. Um abraço, pessoal. Até o próximo. Tudo de bom. Tchau.